Vamos criar uma missão com o Bicho Papão em Ordem Paranormal RPG. Vocês que me acompanham, que estão vendo essas missões que eu estou dando as ideias, sabem que tem uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Começar a missão muitas vezes com um clichê, com um gancho bem clássico para durante a aventura desconstruir isso e surpreender os jogadores. E é exatamente o que eu vou fazer nessa missão do Bicho Papão. Então a missão, o gancho inicial, vai ser aquela coisa bem clássica que tem muita missão de Ordem Paranormal por aí, que é Existem Crianças Desaparecendo. Esse gancho pode vir na forma de uma ficha de missão. A Ordem mesmo já reconheceu esse padrão das crianças desaparecendo e entrega a missão para os personagens. Ou, se já é uma campanha que você vem fazendo, o filho, o sobrinho de algum NPC ou até mesmo de alguns personagens pode desaparecer. Se você for usar a opção de usar um NPC filho ou sobrinho de personagem do jogador, lembra de tomar aquele cuidado de não ficar sempre usando esses NPCs de prelúdio, de background, como vítima. Ou ficar tirando isso dos personagens. Se o jogador escolheu que queria jogar com um personagem que tem filho, não tem por que você fazer ele jogar com um personagem que não tem filho. Mas, se isso está bem conversado em sessão zero, para essa missão pode raptar essa criança, porque logo ela vai aparecer. Mas, independente de como você fez o gancho, os agentes vão para uma pequena cidade do interior, onde essas crianças estão desaparecendo e vão começar a investigar. Eles vão começar a conversar com os pais, com os conhecidos das crianças, vão conversar na escola. E aí você vai dando algumas pistas, algumas evidências. Você pode falar o último lugar ou horário que as crianças foram vistas. Os pais das crianças, um ou outro, eles falam alguma coisa em comum, que é que essas crianças parecem que estão regredindo em idade. Elas não tinham medo de dormir sozinhas, agora elas têm. Elas querem que contem história à noite, quando elas já não queriam mais, já achavam coisa de criança e voltaram a querer isso. E, aos poucos, essas crianças foram sumindo. E, a partir das pistas e das evidências, que podem ser físicas mesmo, achar o lacinho de uma das crianças, uma bicicleta que foi abandonada em algum lugar, os agentes vão buscar essas crianças e as pistas vão levar eles para algum lugar afastado. Talvez uma fazenda antiga que está fechada, uma casa na árvore no meio do bosque que elas usavam para brincar, um antigo depósito de material de construções, enfim. Coloca o cenário que você curtir aí, que tem uma estética bacana. E, assim que os personagens chegam, antes deles entrarem, eles começam a ser atacados. Vai ter muita armadilha ao redor, mas a armadilha é improvisada. Dessas que tem um fio no chão e toca um sino, ou mesmo uma armadilha de urso velha, enferrujada. Um buraco coberto com folhas. E, dentro do lugar, começam a voar pedras, latas neles, estilingadas. Eles não conseguem ver direito quem está atacando eles, mas eles têm que lidar com essa confusão. Armadilhas, ataques, coisas que eles não esperavam, mas nada paranormal ainda. Continuo no próximo.